Essas imagens ficam armazenadas, ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho, de novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade, pois faz um tempo muda a rima, mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu sempre ganhando, já repetindo, o povo gritando, o povo aplaudindo, o povo chorando E CH também, outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou, uma coisa agora mano eu vou te ensinar Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar tem seus ragões, pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro, então fecha seus oito cordões Mas outra batalha já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissão tão bom, do tipo que você se inspira eu consigo te prever Na batalha Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook mano, virou chacota Hein? Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ser esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dois vezes mais pro beat Oh! O que é mesmo? No tempo de treinar, por isso eu tô pouco me fodendo Eu sou fã sub, as minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui é mesmo é muito fácil, não vou sensar tantos nem barril de rap Moleque, pois seu barril é pequeno de Chaves muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Oh! Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas você não é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no cais Mas quando você rima remeter no passado, fiz sua história de fracassado, mais rápida que esforçado Então, fiz ser conhecido como um bom perdedor, então te bato de novo, isso é pelo amor Porque eu sei quanto você pode e o quanto você é foda, mas sempre te boto no chinelo quando é na roda Pois sei quanto você pode e você não é capaz, tomando pau até hoje eu sei que você pode mais Ele é meu aliado, demorou, pode ser o legado de um fracassado É esse cara que corre perigo, vai pra SP e cai no Santa Cruz, depois cê fala comigo Vai falar, nossa também, eu ganhei a aldeia, eu também ganhei a aldeia Suave, vai adiante, roda no DF, no RJ e leva o trago Roda no DF, no RJ, pode crer, mas eu fiz em uma semana Você demorou 4 meses pra fazer Esse cara aqui só mostra que tem demência O cara que faz com desleixo, demorei, mas fiz com excelência Então, liga pra tu, porque você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu Não, não, suave, deixa eu te explicar Agora uma parada aqui, eu tenho que contrariar Eu vou explicar como que é conhecido o CH Dudu foi pro nacional, mas era pra ele tá lá Ele tá lá, mas não consigo passar do Dudu, então por que não tá? Agora o tempo passou, você não tem requisito O tempo passou, mudou, agora eu sou o favorito Bate de frente, rapaz CH nesse ano fez por merecer e trampou mais E aí, e aí, que raios faço aqui? Acho que o mesmo que fez Jesus Mano, vim pra iluminar todos na escuridão Tipo a sua voz, tipo aquilo que tu seduz Mano, cê pode até perceber Que raios faço aqui, eu não sei Pergunte pros meus Já que de tanto raios Fui chover na cena, então me chame de Deus Ei, pode até ser que para Comparar, se vai reparar, tô na sua Mano, se eu tiver na rua Você não vê sol brilhando, cê vê lua Pois, sabe que agora, mano Se a terra for plana, cê vê o sol de baixo Pois, se você mosca de novo, eu te mato Até ver o sol nascer quadrado Ah, o sol pode nascer quadrado Tá ligado, eu entendo Mas cê vai percebendo, mano Como eu chego e agora eu já compreendo Até porque, cê tá ligado, meu mano Que você já causa desgosto O sol nascer quadrado Te puxado, desde agora Eu vou tirar essa rainha do posto Ei, eu sou cavalo Eu só ando em L, cê é o Mac L, pode pá Pois, vou te balançar tanto Que o público vai vim pra te balaflorar Então, cê pode ficar no mesmo tempo, mano Sabe que agora, tudo perde a linha Não sou rei, não sou limitado Me chame de todos, sou só uma rainha Eu até concordo, uma pena Aqui nesse quesito Sua cara sai roxa Eu chego infiltrado Tipo cavalo de trói Acabando o cavalo de trouxa Sem uma banha Mas agora, cê já se obteve Viu o conhecimento na base Garanto que agora Você nunca mantém Sabe que não tem essa De trégua ou de armadilha No meu domínio Cava do dado Se olha os dentes E também pede teste sanguíneo Eu não deixo ninguém buscar Mas sabe que eu sou favela Já avisei Se inimigo vim mosca E tipo mosca Se ameaçar a piso nela Tô ligado, meu mano Mas eu já domino nesse assunto Você fala de quebra-dente, meu mano Já que cê se afetar Eu quebro o gril junto Ó, cê não vai entendendo Agora, mano, você se fudeu E no conhecimento da base Provo que você nunca quebe faleceu Só não quebra os seus dentes Ou seu nariz Pois cê tá mudando todo ano Eu não tenho dó de você Já que você não paga porra nenhuma Eu tenho dó da sua mãe Pagar em suplano Te bato com a cinta Não minta Pois o Du é mitiluz Que te cega Pois eu sou bem maior Que a religião Que cê prega Não te prego na cruz Eu te deixo no chão Essa é a regra da favela Favão mata, cuzão Não tenho medo de inimigo Ou de camburão Nós é cria do morro Nós só resolve na mão O Ricardo vai ser no agir No intuito Você fala de cinto Você vai perder parceiro Então sinto muito Essa questão é a regra da favela O fim está ali agora Garanta o sucesso Você não tem A terceira Vai ressoceder Isso é o que cê fala Você não vai enaltecer Por isso você é um idiota Não aperta o cinto Na batalha o retorno É fúria sobre rosa Eu vivo a vida real Não que você viu no livro Bolsonaro tirou a lei Criança voa pelo vidro Então, melhor você botar Se a mão do plano Pois não tá de banquinho Enquanto o Dudu pilotando Cala a sua boca Não vai pular pelo vidro Porque eu tô vendo A paisagem pelos tiros Essa que é a diferença Cê não entende Mas a batalha Você nunca compreende Ver a paisagem pelo tiro É diferente Lá no Estrela Você acha que bala Vira Estrela Cadente Então Já que é o Dudu Que tá no gatilho Faz o último desejo Tudo bem, mano Mas você é carente Eu sou Estrela Cadente Você é no máximo Estrela Decadente Cê não vai entendendo, mano Cê tá fudido E na base garanto Que seu atenção é dividido Não sou Estrela Cadente Muito menos Decadente Eu preciso de público Pra luz Sou Estrela Carente Então É meu amigo Tipo Raquel Xerazade No seu caso É a Dote Um fudido Já não faz a função Porque ele tá lá no Projac Projetando a carreira E fez a função Hein? Cê tava aceleradão Saiu correndo pela Globo Hoje eu tenho um encontro Com os irmãos Mas não Não sabe se faz parte Mais tarde tem o seco Do meu dia Com a Fátima Bernardi Mas tá ligado aqui Eu tô sempre à vontade Porque mano Eu vim da favela Preferia TV Globinho Se eu pudesse Matava logo ela Então isso não é nada maneiro PH na batalha E eu sou artilheiro Sempre mais um guerreiro Encontro com os mano Passa o perfil No prédio inteiro Ficou cheiro E é por isso Que acabou a diferença William Warner terminou Ela acabou com a infância Das crianças Hein? Não é melhor você Voltar no oprimo Mudou o tempo É Serazade É PP Pininho Então mano Acabou essa função Porque eu sou velho Peguei a época Da caverna do Dagrão É tipo um fast food Na verdade eu sou velho Peguei a época Do Cruz Fazendo várias fumaças O clima embaça Ele também pegou a época Do analfabetismo Em março A criança matava a aula Pra brincar É não Na verdade eu perdi a seda Cê não fuma maconha Não sabe o que é Ter uma boca seca É nesse instante Ele no começo Tomando refrigência Eu mano perto da boca Enrola toda hora Quando a boca tá seca Vendemos um múte De agilúte De agilúte De agilúte De agilúte De agilúte Oh! 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 Você não sabe a gira da favela Falou errado Aí a boca tá bandela Oh! Você é só um pedelho Você não me ganha nem se você botar um aparelho É uma noite de filme Ele já chega citando Contoso Luzão Até vários animes Só que na verdade Eu fecho um show Cê tá com pouco Sorriso e cara fechada Pra quem tem flow De toque o gol Bundão Só pra você poder entender No caso Eu vou fazendo a rima E você tá sabendo Que agora eu tô batendo Até em você Cê fala que cê é monstro Com certeza Tá de ston de longe Cê nunca vai Pentar na frente Um King Kong Qualquer anime na nossa realidade é um saco É Tokyo Boys Pergunta o VK Qualquer monstro eu mato Sem Godzilla Chama a família toda Eu dominei o palestra do macaque Que se foda É, é Eu chamei o Cesar pro meu lado Ele pegou o outro trono Achou que tava muito fraco E os ilusão Era um gorila Vem correndo É o Rei Pantera Você não aguenta na briga Não, não Só que na verdade Eu tô com meus irmãos O planeta é meu E cê não pediu permissão Por isso que eu digo agora Você não tá dominando sua ascensão E se no caso Eu sou um macaco gigante Eu piso em você vacilão Yeah, yeah Não pide permissão Porque era fraco E essa é a dominada Do planeta dos macacos Cê entendeu? Tem a parte de dominada Porque se estivesse só você Seria nada Seria nada Essa daqui é a dominação Independente do verso Cê tem que entender a sessão Se não pede permissão Aonde cê vai chegar Não aprendeu nada Com a sua família Sai pra lá Ah, para com isso que falha Eu aprendi coisas demais E como se ganha uma batalha Tem coisas que ninguém te ensina E essa malícia que cê acha que cê tem Eu que te ensinei a rima Fruta Você era simplesmente um dos MCs mais aguardado Aquele que chega de um jeito que Tá aqui no versado Mas com certeza sabe Meu, meu mano Não tem nenhum problema Eu chego agora Enfim, na final Te peitando É, é Não tem um problema Mas meu aliado E quando eu parei Eles achavam que eu Era o mais odiado O mais enojado O mais invejado O injustiçado Agora que eu voltei Legal 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 Deixa eu falar um bagulho E eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais negado Mas acho que eu cheguei longe demais Meu aliado Porque eu vim de São Paulo E sou o mais desacreditado O caralho Quando que eu cheguei na final Na primeira vez no seu estado Não tá lembrado É que todo mundo Que é de fora Lá fora Sempre é garfado Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal Rima Sula HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou